Bom, hoje eu vim falar de nutrição infantil. Foi perguntado pra eu abordar sobre nutrição infantil e o que eu acho de nutrição infantil. Então, eu acredito que a gente fala muito em dieta e eu não gosto de falar de dieta, então eu falo de reeducação alimentar, que todos precisam reaprender como se alimentar. Então, nada melhor do que aprender a comer desde criança, desde a sua infância, desde quando nasceu. Isso é o mais importante, porque daí lá no seu futuro, ela não vai precisar se reeducar, porque ela já vai saber se alimentar corretamente, vai saber os horários corretos de se alimentar, o que ela deve comer, o que ela não deve comer. Então, a nutrição infantil, ela deve vir lá do berço, lá da sua casa. A mãe, como mãe, deve cuidar muito bem do seu filho, né? E eu acho, eu acredito que cuidar bem do seu filho é dar saúde pro seu filho, é dar um sustento pra ele, pra ele aprender o que é comida, o que é fruta, o que é legumes, verduras. E não acredito que eu vejo muitas crianças assim, né? Que a mãe tentou uma vez dar aquela frutinha, dar aquela verdura e legumes, a criança fez cara feia, não gostou. A mãe não tenta mais. Gente, é muito importante tentar mais vezes. A criança, ela tem que aprender a se alimentar desde novinha. Então, existe um dos nossos estudos que você tem que tentar dar 10 vezes o alimento pra criança. Então, você tentou dar cenoura pra criança, a criança não gostou, não gostou da cor, não gostou daquele jeito que você fez. Você tem que fazer 10 tentativas diferentes desse alimento pra ela conseguir consumir, pra ela começar a gostar. Uma dessas tentativas ela vai conseguir e ela vai começar a gostar desse alimento. Pode ser feito também vários pratos diferentes, sabe? Decorar, fazer bonequinhos no prato, fazer olhinhos com carinhas. Isso vai chamar muita atenção da sua criança. Gente, além disso, evitar alimentos ruins, salgadinhos, alimentos industrializados, embutidos, sabe? Que só abre. A gente tem que descascar alimentos, a gente não tem que abrir. E isso serve muito pra gente, imagina, pra uma criança. E a criança, até os seus 3 anos de vida, ela vai criar o seu paladar. Então, até os seus 3 anos de vida, não dê açúcar pra sua criança. Porque ela vai querer, ela vai viciar, o açúcar vicia. Então, dê alimento sem açúcar, diminui essa quantidade. Não mostrem pra ela que existe esse tipo de doce, essas coisas. E refrigerante. Por favor, gente, não dê refrigerante pra sua criança. Até uns 3 anos. A partir dos 3 anos, ela vai ver. E aí, ela vai criar o paladar dela. Então, vocês não conseguem proibir. Mas até os 3 anos, ela não tendo isso em casa, ela não tendo esse hábito, ela não vai querer. Então, eu acredito que se você adequar a sua criança, a nutrir a sua criança desde novinho, a dar saúde pra ela, ela não vai querer aquilo que ela não conhece. Assim como eu falei em outro vídeo. Então, eu espero que isso tenha ajudado um pouco pra sua, pra nutrição infantil. E é um pouco do que eu acho sobre esse tema. Muito obrigada, gente!